Olá família, agora são 8h20, muito obrigado, são 5h22 e a gente vai dar uma olhada aqui no FC Mobile, ver o que que tem de novidade, porque fiquei sabendo, Casagrande, que entrou muita coisa nova aí, Casagrande, corta pra 18! E é isso galera, basicamente eu vou entrar aqui no FC Mobile hoje, hoje não tem roteiro, e é gostoso quando não tem roteiro, porque pega de surpresa, pega gostoso, pega do jeito que a gente gosta, né Casagrande? Esse papinho tá meio estranho, Rafaão, esse papinho tá meio estranho, tá bom. Galera, então o seguinte, hoje vamos ver aqui o que que tem de novidade, abrimos aqui o FC Mobile, tem coisa nova, tem coisa legal, vamos ver, 1250 joias, vai dar pra gente dar uma brincada no crédito do passe, acho que vou dar uma atualizada no passe, já pra gerar os conteúdos aí pra vocês, LÁZARO, meu Deus! Irmãos, o LÁZARO! Você aí tava escondido no mato, a polícia tava atrás, o LÁZARO! Tô brincando. É, o LÁZARO tá aqui, o LÁWIDIC, meu irmão, LÁZARO! Fala, mano, eu vou botar o LÁZARO no meu time, velho, porque o LÁZARO, imagina, se eu tiver jogando, eu toco pro LÁZARO na ponta esquerda, ele some que nem fumaça e ele aparece dentro do gol, já metendo de cabeça a Casagrande, ele sabe fazer coisas... Tô brincando, mano, não vou fazer piada com isso não, porque esse caso aí foi um caso sério, e Avalos, LÁZARO, LÁZARO e Douglas, sinceramente, a galera me xingou bastante, eu sei, eu tomei muito hate, dá vontade de chorar? Dá, mas tem que ligar a cabeça... Opa, compramos o Neymar, hein? Vai, mano, o Neymar, me pega malvadão! Tô brincando. Vamos começar agora ao... ao momento que a gente vai, né, dessa forma, fazer o upgrade do Neymar, você sabe que às vezes uma carta, por mais que ela esteja evoluída, essa carta, ela não consegue... NÃO! Não dá pra upar o Neymar! Não dá pra upar o Neymar com... Ah, não, cara, ah, eu desisto desse jogo, ah, não, eu vou parar de jogar isso, ah, não, cara, ah, não dá, velho, ah, não dá, velho, eu não vou mais jogar essa porcaria desse jogo. Não dá pra upar o Neymar com a carta, velho, pelo amor de Deus, fala pra mim, Garena, e é esportes, quer dizer, sei lá, quem que é a dona do Brasil aí, do da... Mano, pelo amor de Deus, fala pra mim que eu tô sonhando, que é mentira. Ai, cara, que saudade do meu Neymar, cara. Agora tem esse Neymar ruim aqui, olha esse Neymar! Tem 103! 103! 110 de condução, o outro Neymar já tava voando! Tava voando que nem uma borboleta! Pra quê? Pra pegar essa porcaria desse Neymar aí, velho? Meu Deus, como é que pode o Rafão ser tão burro, né, cara? O Rafão merece se lascar porque ele é um anta, velho, vamos falar a verdade? O Rafão é um anta e mereceu se lascar a partir do momento que ele vendeu o Neymar, que acompanhou ele desde o começo da trajetória. Ele não deu valor ao Neymar. Não deu valor! Ela partiu! Por isso eu me tornei o melhor! Mano, vai ter que ser esse time aqui agora. Então, galera, esqueci de pedir o like, mas já deixa o like esse vídeo aqui, formato corte, né? Eu falei que eu ia voltar a fazer live, mas eu sou um lazarento que só procrastino. E vamos voltar em breve. Já quero saber se vocês querem que eu faça a live na roxinha ou no YouTube. Mano, na moral, essa semana aí, acho que é amanhã já, já vou avisando. Amanhã, talvez nesse canal já vou abrir live. Porque, cara, quando eu tô em live, os conteúdos eu vou criando naturalmente, mano. Eu não fico nem me estressando. Aí, em off, eu só gravo um vídeo pro canal principal. E aí, eu venho aqui e faço a live. E aí, automaticamente, já gera corte, já gera vídeo. E aí, em live, a galera consegue me ajudar. Ah, aí eu tenho uma melhor noção do que eu tenho que fazer nos joguinhos aqui, que eu tô jogando. A galera me dá sugestão de jogos pra gente jogar. Então, live faz tudo surgir naturalmente. Dá até pra me jogar um Free Fire de vez em quando. E tudo vai sendo gerado naturalmente. É que nem aquela música, Casa Grande. Casa Grande, consegue cantar pra gente? Não é qual, do sorriso maroto? Deixa acontecer... Não, Casa Grande, na tua voz fica ruim. Eu ia cantar aqui, né? Deixa acontecer naturalmente... Mano, R$54,90. Uma calça pra uma jovem de 18 anos, sabe quanto custa? É mais de R$300. Cara, R$54,90 tá muito caro isso aqui, mano. Conjunto do passe estrela premium. Ah, pelo amor de Deus. Ontem eu fui na Renner. Eu comprei essa camisa por R$50,00. E eu tô estiloso com essa camisa. E aí? Mano, juro pra vocês. R$89,00 no máximo. Agora o jogo, pra você ter uma cartinha que brilha no escuro, tá pedindo... Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, ô YSport. Toma vergonha na cara. Não toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus. Pô, isso aqui não vale a pena, mano. Eu tô a favor do povo brasileiro. Não vale a pena. Eu não quero nem parceria... Eu nem tô falando isso aqui, ó. Se eu fosse o cara assim que só quisesse estar cavando uma parceria com a YSport, eu ia chegar... Nossa, gente, o meu evento tá valendo super em conta. Gastem o seu dinheiro. Mas não. Eu tô a favor do povão. Eu tô do lado é do povo. Da população brasileira. Que não tem dinheiro, às vezes, pra comprar um salgadinho. Criança tem dinheiro pra comprar um salgadinho. E aí vai gastar no jogo? E quem joga o jogo? É a criançada. É a criançada. Criançada que vai lá pedir pra mãe e pro pai. E a mãe e pro pai não tem obrigação de dar dinheiro pra comprar coisinha no jogo. Porque já tá focado em sustentar a casa. E aí, se você vai, igual o mini Rafão que ele chega... Ô, Rafão, para! Não vai ter mini Rafão. Eu vou fazer em breve um mini Rafão aí no Stream Deck. Aí eu coloco... É porque esse vídeo, provavelmente, não sei se vai ter edição. Mas a gente tirou Doomfries, Lovren, Riquelme, Hammerson e Pablo Garcia. Casa Grande. Eu não gostei desse Pablo Garcia. Eu não sei por quê, Casa Grande. Não fui muito cacar porque esse Pablo Garcia... Esse Pablo Garcia, você sabe o que acontece, né, Casa Grande? Eu não sei. Explica pra gente aí. Esse Pablo Garcia, ele é que nem o Pablo Escobar. Eu fiquei sabendo, Casa Grande. Que ele... Aí, piada ao vivo não tem como cortar. Aí eu invento uma piada na... Meu Deus! Por que que eu não tenho 999 disso aqui, mano? Eu achei que eu ia conseguir um... 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 Masquerano, cara. Antes disso, vamos ver o que que tem aqui em contratações misteriosas. Tem umas coisinhas boas. Shot. Um shot. O shot tá aí. Cai quem quer. Trocar. Vamos ver o que tem em troca também. Heroes. Balak! Tem o Balak! Esse Balak aqui, eu não vou querer... Meu Deus! Pera aí, pera aí. Pera aí. Nossa Senhora! Mas... Mano, tem uma carta 93 aqui que tá mó em conta de trocar. Mas eu não sei se eu vou conseguir... Não sei se eu troco não, mano. Bom, a gente já... Ih, o Griezmann! Umas... Três... Ah! Pelo amor de Deus! Que ritual aqui que faz pra pegar o... O Griezmann, velho. Ah, você tem que jogar 5 cartas aqui. Dá 3 pulos na calçada. Girar, gritar. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Os caras mandam fazer tudo um ritual aqui, ó. Não dá pra pegar isso aqui, mano. Você acha que eu... Mano, olha o tanto de carta que eu tô gastando pra pegar um Griezmann. Que nem vai ser tudo isso. Eu tava mais pensando na geração de conteúdo. Mas dane-se esse Griezmann. Vamos começar a testar nosso Neymar hoje, velho. Rafão estreia com o Neymar aí na Liga A. Primeiro vamos fazer um duelo de ataques rapidinho. Coisa rápida, casa grande. É um duelinho de ataques. Coisa rápida. Pra depois. Pra depois. Coisa depois. O Rafão ia ali pra parte da gameplay. Bom. A gente jogando vai conseguir alguns itens aí interessantes pra trocar depois, né? Pra trocar em o quê? Pra trocar em o quê, casa grande? Mano, o cara tem Messi, Kivaratskyli e Mbuenmon. Mbuenmon. Vamos ver. Neymar. Neymar. Vai, Bidido Deibar. Vai, Bidido Deibar. Que bonito ver o Deibar jogar. Tá? É uma barbaridade o que joga esse tal de Bidido Deibar. É uma barbaridade ver o Deibar jogar. Calma aí. Vai subir pro Mbappé. Vinícius Júnior vira batendo. Vinícius! Defendeu. Vambora, Mbappé! Não tá do jeito que a gente gosta, casa grande. Mbappé. Alambretta. Mbappé tentou Alambretta. Não deu. Vai, Neymar! Neymar colocou lá dentro. Vambora, Kaká. Batendo, Kaká. Kaká. Meu Deus, cara. Os caras tão perdendo o gol debaixo da trave. Vai, Béliam. Pelo amor de Deus. Bota o gol aí. Bota o gol pra fazer aí. Béliam. Béliam. Kaká. Bota no Mbappé. Mbappé. Vai, Béliam. Vai, Béliam. Vai, Béliam. Vai, Béliam. Vai, Béliam. Béliam. Béliam! Defendeu o Alisson. E vem Neymar. Agora Neymar! Mbappé! Rete! Mbappé! Oh, my God! Mbappé! Cafu pra botar na área. Vai, Neymar! Neymar! Vai, Kaká. Vai, Kaká. Vai, Kaká. Vai pro Neymar! Lá dentro! Na trave! Mbappé. Oh, my God! Mbappé! Mbappé! Oh, really? Shit! Mbappé! Tá vendo uns pacotinhos até que interessantes aqui. Nada assim muito absurdo também que eu vou falar. Ai, que legal, Garena. Quer dizer, EA Sports. Eu confundo a Garena com a EA Sports. Vambora! Agora tá na hora de ver na prática, né? Neymar não brocou muito no duelo de ataques. Vamos ver se esse Neymar ainda vai impressionar e vai mostrar que ele é tão bom quanto o outro, né, mano? Esse Neymar aqui não tá impressionando ninguém, cascante. Esse Neymar é o verdadeiro Neymar. Pé de rato. Vai, Mbappé. Que bola no Ronaldinho. Essa bola na área. Agora, Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol, Belly Gol. Essa patada do Belly Gol! Defendeu o goleiro. Minha nossa hora de Fatma! Minha nossa hora de Fatma! E vai cacar na área. Atenção, Maldene! Casagrande... O que que você tá achando do jogo até agora? É, o Neymar. Talvez não seja o momento de colocar esse novo Neymar. Vamos, aproveita que você trocou o Neymar e já troca tudo. Troca tudo. Não adianta andar com peça... Peça que já tava dando problema e colocar outra peça do meu jeito. Você sabe que o Neymar é o grande causador de todas as intrigas desse elenco. Cala a boca, Casagrande, porque Neymar vem aí. Falar mal do Neymar é fácil. Fazer o que ele faz é difícil. Porque ele vem aí. Porque ele vem aí. Porque ele vem aí. Ai, como é que ele vem. Ai, como é que ele vem, Lambreta. Ai, como é que ele vem. Ai, como é que ele vem, meu amigo. E vai Kaká. E vai Ronaldinho. E vai Neymar. E vai Neymar. E vai Neymar. E vai Vinícius Zúnior. E vai Mbappé. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver como é que eu quero ver. E vai Rudiger. E vai Maldini. Bora Kaká, mano. Vamos ganhar esse jogo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos voltar. A temporada está reiniciando. Kimi Njai. Mano, o Zaguiro está vindo para o ataque. Neymar vira batendo. Ah, Neymar. Bota lá dentro. Neymar. Pelo amor de Deus. Neymar. Pelo amor de Deus, Neymar. Neymar. A torcida está gritando Neymar. A torcida está gritando Neymar. Lá vai Rudiger. Lá vai Rudiger. Que bola na área. Atenção. Lá vai Kimi Njai. Ronaldinho no Mbappé. Vou pegar o Mbappé. Vou pegar o Mbappé ali, mano. Pegar o Mbappé ali. Falta. É falta. Falta. Final de primeiro tempo. Rafão aí com 0x0 no placar contra o PSG. PSG com logo de Flamengo. Eu nunca vi, Casagrânia. Nunca tinha ouvido falar. Bora Garrincha. Garrincha passou. O Garrincha passou. Bora Rudiger. Bora Belly Gol. Meu Deus. O Ronaldinho com o Yashin. Essa hora vai ficando facinho, facinho. Bora Cafu. Bora Vinicius. Bora Vinicius. Bora Vinicius. Meu Deus, Vinicius. Vinicius Júnior deu aquele lambreta que até quebrou o teclado. Pênalti. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Não foi pênalti? Que isso, cara. Então, pra mim foi pênalti aquela jogada ali, mano. Claramente pênalti, cara. Claramente pênalti, meu amigo. Foi claramente uma ação duvidosa de pênalti, Casagrânia. Foi claramente. Agora lascou, hein. Meu Deus, Yashin. Vinicius Júnior. Gol. Nossa Senhora, mano. Vinicius Júnior tá aí. O Vinicius Júnior, o cara tá brocando. O meu Neymar não tá fazendo nada. Casagrânia. Vinicius Júnior foi lá e brocou. E o Neymar não fez nada. Meu Deus do céu, mano. Meu Neymar é uma vergonha, velho. O papo daí mesmo. Meu Neymar, ele é uma vergonha, mano. Meu Neymar não merecia nem estar ali entre os... Selecionados pra ser titular. Mas eu vendi o som por 100 reais. Agora que eu lembro. 100 reais do jogo ainda. Sem moedas. Vai, Neymar. Mostra que você tem talento. Ronaldinho. Kaká neles. Kaká, que era batida contra a Croácia. Kaká. A batida contra a Croácia. Kaká. Meu Deus, Kaká. Não era. Era batida contra a Croácia. Kaká. Ah, o cara vai... Meu Deus, ele vai fazer cera, velho. Ele é um lazarento que vai fazer cera. Então, mano, ele vai tomar empate. Só pra ele parar de ser... Um da mole, mano. Mano, ele vai tomar empate agora, velho. Vai, vai, Cruyff. Meu Deus, Kimi Nzai. Vinicius Junior. Defendeu. Kimi Nzai. Yashin, né? Lezi Yashin. Legal. Legal o Yashin chegando. Gostei de ver. Vambora, Neymar. Vambora, Neymar. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Bota lá dentro, Mbappé. Bota lá dentro, Mbappé. O Ederson tava quase dentro do gol. O Ederson tava quase dentro do gol. Cara, que porcaria de jogo. O cara só faz cera, mano. O cara fez cera o jogo inteiro, velho. Pelo amor de Deus. Que jogo mentiroso. O cara fez cera, velho. O cara fez cera, fez cera, fez cera, mano. O cara só fez cera aí. Ah, não dá, cara. O cara só fez cera, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não é assim que se joga o verdadeiro futebol. Não é assim que se joga o verdadeiro futebol, casa grande. Não é assim que se joga. Não é. Este é o caminho do futebol. Tá bom. Vamos mais uma aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu não quero encerrar o vídeo sem ganhar uma partida, velho. Vamos testar esse Neymar, mano. Esse Neymar ainda tem que brocar. Ó, Neymar, tô te dando mais uma chance, cara. Se você não... Ó, é o Santos. Mas não vai aliviar porque é o Santos, não. Porque é o Santos que te rebelou. Casa grande. O que que tá faltando pro Neymar chegar a ser aquele outro Neymar que a gente já viu, que já encantou o Brasil? Neymar, tá faltando ele ir embora do time. Porque pra mim, eu já não consigo nem ver mais a cara do Neymar. Não aguento o Neymar nesse time. O Neymar tá bichado. É lesão toda hora. Não dá. Ele vai atravessar o time. Contrata daquela ponta esquerda. Quem que eu boto na ponta esquerda, mano? Não vai ter ninguém. O Casa grande... O Casa grande tá falando as coisas, mas eu duvido que entre um jogador melhor que o Neymar na ponta esquerda. Quem que tem, mano? Não tem um jogador... Me fala um jogador ponta esquerda melhor que o Neymar, mano. Não existe. Não existe. Que menos aí deu o rolinho, deu o rolinho, deu o rolinho. Botou pro Ronaldinho, Ronaldinho. Largou o elástico neles, Ronaldinho. Que golaço! Não! Mbappé! Mbappé! Oh my God, Mbappé! Cara, o Mbappé tá bem, mano. O Mbappé tá bem. Mbappé, eu gosto dele, mano. Essa carta do Mbappé, ele é muito boa. Não, vamos fazer uma golinhadinha aqui pra ganhar o bagulho? Vamos fazer uma golinhadinha. Que menzai! Neymar Jr. Ronaldinho. Gostei. Gostei desse toque de bola. Mbappé voltou na frente. Agora ninguém para o homem. Agora eu quero ver parar. Quero ver parar. Belly gol! O Iluminado! É gol do Belly! O Iluminado! Oito gols em La Liga! Nossa, o Belly gol agora é uma soma, molecada. O Belly gol fez ali, ó. Ó. Mbappé, Schwab. Aí o Belly gol fez o quê? Toma! Ai, Belly gol. Maravilhoso ver o Belly gol jogar. Tá, casa grande. Vinícius Jr. Vamos ver Martínez. Martínez aqui no De Bruyne. De Bruyne girando. Fez o giroso flip. Fez legal de ver. Vai De Bruyne. Vai Ronaldinho. Vai Ronaldinho. Vai Ronaldinho. Mbappé. Neymar. 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 Mbappé. Mbappé. Kaká. Rola na área. Meu Deus. Vai Maldini. Meu Jesus da Galileia. Ai, Jesus. Cafu abriu. Cafu abriu. Kimi Jai não catou. Yashin defendeu! Toda hora eu tomo gol só dessa cara e do Vinícius Jr., cara. Pelo amor de Deus. Já tomei 50 gols desse cara, velho. Já tomei 50 gols desse Vinícius Jr. Lazarento. O homem é um Lazarento, velho. Não dá. Bora Ronaldinho. Bora Ronaldinho. Ronaldinho do Mbappé, 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 Mbappé. Gostei de ver o Mbappé, hein? Ela vai subir, ela vai descer pro Mbappé. Neymar Jr. Que bola! Belo e gol! É gol! É gol de Belo e gol! O Iluminado! Oito gols em La Liga! O Iluminado! É dele! Belo e gol! O Iluminado! Nossa, mano, olha. 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 Eu chamo de habilidade, tá? Isso aí eu chamo de habilidade, tá? Isso aí eu chamo de habilidade, tá? Pode chamar de outra coisa. Eu chamo de habilidade, tá? Eu chamo de habilidade, tá? Pode chamar do que for. Eu chamo de habilidade, tá? E olha que eu nem usei minha carta mágica, o exódio que eu tô ali no banco de reserva, que é o Lázaro, mano. O Lázaro, se entrar, ele se teleporta em campo, meu amigo. Ele se esconde no matagal, ele vai ser difícil de pegar dentro do jogo, cara. Tá grande? Ele não testa o Lázaro. Peraí, eu não coloco o Lázaro no time, Rafaão. Não faz isso. Se eu precisar apelar, eu vou ter que levar a carta dele aqui pro jogo, velho. Tá no banco falando isso? Mano, tô sem nenhum reserva, cara. Se alguém se machucar. Eu acho que não se machuca, né, mano? Aqui nesse FIFA aqui, os caras não se machucam. O cara pode cair uma... Meu Deus, que o Mindyai tentou. Vamos ver a bola chegando. Belly go, belly go, belly go. Vai, belly go, belly go, belly go. O jogo vai sendo legal de ver essa troca de passes bem interessante. Vinícius Júnior trazendo pra cá. Cafu. Rudiger. Bora, Rudiger. Vamos, 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 belly go, vamos, belly go. Vamos, belly go, vamos bater, vamos bater. Vamos, Mbappé, vamos, Mbappé, vamos, Mbappé, vamos, Mbappé, vamos, Mbappé, vamos, Mbappé. Solta o freio, Mbappé, vambora. Meu Deus, que bala perigosa, belly go. Eu se doca, Martínez. Meu Deus do céu. Agora tomamos contra-ataque, hein? Agora tomamos contra-ataque, hein? Belly run, belly run. Não! Vinícius Júnior! Ah, que isso? Toda hora no canto do goleiro, mano. Toda hora. É no canto do goleiro, cara. Toda hora. Toda hora é isso, essa mesma história. Toda hora é no canto do goleiro. Ô, Yashin, abre o olho, Yashin, pelo amor de Deus. Dava pra ter catado, Yashin. Já tá na hora de aposentar o Yashin, mano. O Yashin, meu Deus do céu, tá tomando uns gols ultimamente que não dá, velho. O cara comprou o Neymar careca lá, mano. Entrou o Neymar careca em campo aí. Bora, berigol. Vamos, vamos ganhar essa partida, mano. Ah, Ronaldinho. Ronaldinho no Neymar. Meu Deus, Ronaldinho. Errando passe de dois metros. Pô, Ronaldinho. Passe de dois metros é pra lascar, hein, Ronaldinho. Errando passe de dois metros. Não tá fácil, casa grande. Tá errando passe de dois metros. Lá vem o Kaká. Lá vem o Kaká. Lá vem o Kaká passar aqui e passar por lá. É M Belmô que tá ali o nome do cara, velho. M Belmô. O nome dele. Simplesmente o M Belmô. Bora, Neymar. Neymar. Mbappé. Nossa, que delícia de Lambreta. Ah, Vinicius. Ah, Vinicius. Não estraga. Deixa o Mbappé, mano. Faz, Vinicius. Faz o gol, Vinicius. Faz o gol, Vinicius. Lambreta. Meu Deus, a Lambretástica do Vinicius. Não, Belmô. Pelo amor de Deus. Não entrega a rapadura. Alguém. Alguém. Afu. Yashin. Pode ser a última bola. É agora que o coração. Não aguenta aí que a bola... Não responde a perna mais ao coração, meu amigo. É aí que não responde a perna mais ao coração. Não.